Olá, estamos de volta com a agenda cultural para o fim de semana. As atrações são diversificadas, ninguém vai ficar de fora. Tem eventos para o público infantil, jovem e para todas as idades. E hoje você vai conferir o trailer oficial do filme Matrix e muito mais. Vamos começar com uma atração inédita para a criançada. O Espaço Mundo Bita tem divertido a garotada na Praça de Eventos do Goiânia Shop Piso 1. A atração, que começou na quinta-feira, conta com a maior roda gigante do Brasil, com 10 metros de altura, além de um balão giratório e mesinhas de atividades. Para deixar tudo ainda mais divertido, as crianças também poderão fazer várias fotos com o Super Bita 3D e curtir os personagens da turminha. A atração estará disponível até o Dia das Crianças. Sexta tem o show Rodas de Violeiro, que traz o sabor da estrada para o palco, com o artista Almir Pessoa. Durante a pandemia, Almir realizou aventuras em lugares paradisíacos, que agora são combustível para um repertório novo e uma performance cheia de histórias interessantes para contar. A apresentação é a partir das 20 horas, com transmissão pelo canal do Sesc Goiás no YouTube e totalmente de graça. Agora vamos mudar de evento. Sábado tem a oficina de histórias em quadrinhos, que é uma boa oportunidade para deixar aflorar a criatividade e toda a sua habilidade em desenho, mesmo que ainda seja iniciante. A atividade tem como foco o público infanto-juvenil de até 12 anos, mas também é aberta para pessoas de todas as idades. Para participar, é recomendável ter em mãos materiais como lápis, apontador, borracha, fita crepe, papel, lápis de cor, tesoura sem ponta, canetas marcadoras e grampeador. As inscrições devem ser feitas até às 9 horas da manhã de sábado, no link da Vildo Loubrou Galeria, este endereço aqui. Tem mais programação no sábado. Você vai poder conferir a live do Cerrado com o cantor Fernando Perillo, com o tema A Canoa Virou. O repertório prestigiará o melhor da música brasileira e clássicos da música feita em Goiás, o que, por sua vez, abrilhanta e resgata nossa arte e cultura de forma geral. Além de diversas músicas de autoria do artista, recheadas de muitas emoções e alegrias. A apresentação é a partir das 18 horas, com transmissão pelo canal do Sesc Goiás no YouTube. O Teatro Viva em Casa estreia a nova temporada com a peça Amanhã Eu Vou, que fala de duas mulheres que são as únicas sobreviventes de um planeta totalmente corruído pelas pestes e pelas queimadas. Elas dependem uma da outra para continuarem a viver, mesmo sendo de temperamentos opostos. A apresentação é no sábado, às 20 horas, com reprise no domingo, às 18 horas, para todo o Brasil. Para participar, é preciso resgatar seu ingresso gratuitamente através da plataforma Vivo Valoriza, ou também pelo perfil Vivo.Cultura no Instagram. No domingo, estreia a peça infantil Napoleão, uma história sobre empatia, cuidado e liberdade. O que Napoleão quer é cantar e tocar, mas seu pai não entende. Quer que o menino seja mais forte, mais falante, mais comum, mais endireitado. Em formato digital e gratuito, o espetáculo poderá ser visto no canal do Itaú Cultural, no YouTube, às 3 horas da tarde. Agora chegou o momento das estreias na Telona. Na semana que vem, dia 17, tem estreia na Netflix do filme O Pai que Move Montanhas. Depois que o filho desaparece em um passeio pelas montanhas, o oficial de reserva não se detém por nada e arrisca tudo para encontrá-lo. O filme mostra questões sociais, suspense e muito drama. Vamos conferir o trailer? A estação de resgate, Gustênio, o que houve? Estamos na trilha de JP e nos perdemos. O vento está muito forte, não dá para ver nada. A gente não sabe para que lado ir. Por favor, fiquem onde estão, por favor. Por favor, por favor. Cosme! Alô? Alô? O que foi? O oficial da reserva Giannu, fale. O que foi? A polícia quer me ver, é em casa. Mircia Giannu, o próprio. O seu filho pode estar perdido nas montanhas Pochete. Meu nome é Giannu, sou o pai do garoto desaparecido. Em situações assim, já acharam as pessoas vivas depois de vários dias? Eu quero me juntar à busca. Senhor, essa não é uma trilha para amadores. Senhor Giannu, estamos atrasando a busca. Você está caindo em um buraco cada vez mais fundo. Por que você não entende? Eu estou perto de encontrá-lo. É só um exame. Senhor Giannu, isso é coisa que eu te conheço, tá? Pega seu jovem, sobe lá e traz o meu filho de volta. Eu montanho a mata aqueles que não respeitam ela. Ava longe! É, depois de tanta espera, a prévia de Matrix finalmente foi divulgada. Tudo indica que Neil, interpretado por Keanu Reeves, se esqueceu de tudo o que viveu nos filmes anteriores. Quando ele descobriu a existência da Matrix e se juntou a uma rebelião contra máquinas ao lado de outras pessoas que foram libertadas da realidade simulada. No trailer, vemos o protagonista ser apresentado mais uma vez a esse cenário distópico e aos seus antigos amigos e amores. Vamos conferir o teaser? Tomas, você parece particularmente atribuído agora. Você pode me dizer o que aconteceu? Eu tive sonhos que não eram apenas sonhos. Amo eu louco? Nós não usamos essa palavra aqui. Amo eu louco? Amo eu louco? Amo eu louco? Amo eu louco? Se você quiser a verdade, Nio, você vai ter que me derrubar. E você vai ter que me derrubar. E você vai ter que me derrubar. O único que importa para você é que você ainda está aqui. Eu sei que é por isso que você está lutando, e por isso que você nunca vai derrubar. Você não conhece me, não? Eu sei que você está lutando. E você vai ter que me derrubar. E você vai ter que me derrubar. E eu vou ter que me derrubar para onde tudo começou. Volto para a Matrix. Matrix chega aos cinemas brasileiros no dia 16 de dezembro. Então, anota aí. Então, gente, são essas as indicações de eventos da Agenda Cultural. Um ótimo lazer a todos e um excelente fim de semana. Até o próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.